Este jogo está a começar a fazer isto Não sei porque às vezes Cheguei a era por causa da VPN Estou em que parte? Mano, já estou no último boss Mas tipo Eu já estou no último boss O problema é que basicamente Estou a farmar outras merdas Então conseguimos fazer o último boss Como deve de ser Tem estado muito complicado mesmo Agora estamos nesta fase Estamos aqui em baixo Pronto, este é a Abandoned Church Mas a gente não quer ir ao Abandoned Church Abyssal Woods Grace Ok, portanto, a Norte Pois eu não sei onde é que isto fica Pois eu não sei onde é que isto fica Ah, ok É tipo aqui É tipo ali Pronto, é isso Pai Eu não tenho mesmo Nenhuma saudades disso malta Vamos conversar Acho que o jogo está com uma saturação absurda Acho que o jogo está com uma saturação absurda Supostamente ali Supostamente ali à fronte há uma Grace Já está ali já a ver Já está ali já a ver Acho que tem algumas casas Estão assim meio desfazadas É tipo para aqui acho Tens que acabar Tens que acabar Tens que acabar Com esta que vou guiar Tens que acabar com esta que vou guiar Tens que ser um matar Ou não Ah Ah mas isto não morre Como é que é? Gnundes Esta cena não morre? Jesus fucking caralho, aquilo não levou o dano acho que... É suposto dar stealth, não é? Já percebi Mas não foi a cena do chatão O Javali Ah o Gandalhão com o Javali, não ainda não O Gaius, ainda não mantei o Gaius Eu quero ir Ah mas não é para aqui, é para norte Está bem, mas vamos para aqui Isto é, aposto que há um boss aqui, não há? Tipo, aposto que sim Como é que é a Light? Estou com o DLC da Elden Ring Esta zona até fica mais bonita assim que o contraste todo Eu estou mesmo Eu sei que isso Eu não tenho Um beiju Um beiju Ele é um Um beiju Um beiju Um beiju O que é isso? Tem que ser em stealth, não é? Há blegas destes, eu não acredito Ok, pronto, mas não era para aqui que eu tinha que vir, portanto acho que não há stress Estamos na graça de Abyssal Woods, é para cima, é para ali A norte Estou indo para fora Estes capos não me vão deixar Jesus Christ Ok, a secada do Turi supostamente é aqui Alguros O B é próximo Presta-se item a hell, deve ser aquilo ali Não, não é isto aqui Espera, isto é o mapa É aquilo ali Aqui também não me parece que haja muito mais Está ali outro item Vou buscar aquilo e vou morrer Que sitio de merda Está ali, meu senhor, mate-me Mas mate-me como deve ser Está, mate-me todos Estes animais É verdade, Alça, obrigadíssimo, pá É isso mesmo, mano, obrigado Ok, pronto, eles agora estão-me a dizer Sarulian Coast, eu nem sei onde é que isto fica Ok, pronto Eu acho que em Abyssal Woods nós já apanhamos Grande parte delas, mano Acho que não há muitas mais Agora aqui Ainda me falta aquela parte aqui do mapa Que me chateou não ter As coisas do Raul Deve ser do outro lado Para ter o mapa todo do DLC Ok, isto é Abandoned Ruins, Church Ruins Ok Sarulian Coast Tá, mas este gajo não explica Tipo, como é que se chega A Sarulian Coast, bro What the fuck Como é que é Vai, é do que demorou esta hora, ok Obrigadíssimo, malta Obrigado pelos parabéns, mente Fico feliz Que vocês fiquem felizes por mim Estou confuso agora Já estamos a 15 Pois pá, agora estou um bocado de stack Pronto Pronto, aqui Tínhamos que experimentar matar o gajo outra vez Olhem, malta Preparem-se para a dor Pronto, aqui Estou um bocado estúpido Vem que reparem Eu nem estou a fazer nada Eu tipo, estou só ao vestível Vamos para a dor Abram-se Para a dor Eu quero Se게 É O Seja 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 Veja Vamos lá. Eu só precisava lhe espetar com um cometa azul, mano. Este gajo não tem um Golden Summon, é que o gajo de ter um Golden Summon fazia-me toda a diferença. Eu preciso só que a merda da Mimic decida acertar-lhe. Obrigado, Carlos. Eu sou a fã de gabán. Você tem um grande bugue-fe. Ah, você tem uma boa coisa lá. Há um grande bugue-fe. Há um grande bugue-fe. Especialmente o Gairo, o da Mimic decida é aquilo que fizemos. O que é isso? Mano, eu fico maluco Mas é que a cena é que imagina Eu não sei como é que Eu juro-vos que não sei que raia que eu te fazer Para evitar este boss Muito bem Eu só precisava que ele focasse uma beca na Mimic Mas o gajo faz questão de ignorar a Mimic completamente Não há possibilidade Tipo, eu mesmo fugindo para ali e conseguindo dar a Mimic Pá, o gajo não me deixa curar-me, mano Puto, larga-me, pá Foca-te na porrada Mimic Pá, é que ainda por cima este gajo está todo bugado O que é que eu estou a fazer, mano? O bom gajo está a focar em mim É assim tão inteligente esta AI Não me digam O gajo não me larga, meu Fá, é demais Porra, vá lá Vá, olhem-me para isto, mano, é absurdo Esqueçam Mas não consigo derrotar este boss Eu acho que vou chamar alguém para me ajudar a matar isto, mano Porque eu não consigo mesmo Vai ter mesmo que ser outro gajo Vai ter mesmo que ser outro gajo Pá Tenho que chamar outro gajo É que nem sequer estou a fazer nada ao boss, mano É estúpido O gajo está basicamente a atacar-me à toa Não faz sentido nenhum Olha, vai a única cena destas que eu tenho Uau Então eu não consigo sair daqui, caralho Estes gajo não me param de matar a cara? O gajo não se foca na mimico, meu Eu ainda estou, quer dizer, ainda estou Eu já saí, já vim outra vez Mano, não é a cena de... O boss não é difícil Eu derreto este boss completamente Só que o gajo não me deixa fazer nada, bro É tipo um autentico absurdo, mano O gajo não me deixa fazer nada, mano Não deixa mesmo Ah, isto é um adversário Vou, pá, vou dar semana a um gajo E pode ser que ele o consiga tancar Enquanto eu lhes pede com o meta azul na beiça Porque, imaginem Eu com o meta azul Eu rebento este gajo todo Não estou a conseguir chamar ninguém Deixa-me ficar aqui mais atrás Eu derreto o gajo Eu tenho demasiado Eu tenho mesmo muito bom damage Já estou a dar-lhe um damage do caralho A cena é O gajo não para de atacar Tipo, é que nem quando a mimico está a atacar Eu mando um pote E o gajo vem atrás de mim logo a seguir É estúpido, bro Oh, mano, estás a usar comigo Onde é que está a merda do Sam? Eu li do óbvio, nem sei onde é que está Porra, nem sei onde é que está o Sam Pá, imagina Eu, para mim O boss vai ficar infinitamente mais fácil Se alguém o tancar Pá, vai ficar muito mais fácil O boss se alguém o tancar Eu só preciso sair da frente do gajo, mano É só isso Podes tentar, André Mas é que a cena é que eu não estou mesmo a conseguir chamar ninguém Não me dá o gajo Não me deixa dar potes e atacar Não estou a conseguir dar também a ninguém Não vai fazer um merda Foda-se Agora vou ajudar outro gajo Isto quando só se tem um é uma estupidez Não Foda-se Queres apostar que não dá Undodgeable Zero Vamos experimentar como estás a dizer O gajo tem tipo 3 ataques estúpidos, não é? Só se eu fizer em gostar da parede É a única hipótese Eu vou continuar a dar relaxinho Vou levar a correr ali em cima Porque enfim Eu vou levar a correr ali em cima Eu vou fazer o zero Este Dema do lugar está também a faixa de Deus Assim é preciso matar o boss Tinha que lhe mandar a barfa Espera aí Agora nem me deixo Puto, é que nem sequer me deixo a dar build O boss tem uma hitbox muito estúpida, bro É que aquele ataque do gajo, do rush, devia ser fácil dar dodgeman, mas não é Queres ver Isto é um boss secundário, imagina se fosse um boss main boss Tipo, imagina Isto devia ser suficiente para dar dodge ao boss, não dá Não consegues Tipo, tu vais para a esquerda, para a direita, não dá O gajo acerta-te na mesma A hitbox deste boss está toda fudida Está mesmo toda fudida esta hitbox E o facto de tu teres que fazer o boss bugar Para lhe dar de x, é estúpido mano Tipo, é que revela que o boss não está como deve ser Imagina, podia ficar aqui encantáveis vezes Olha para esta merda Isto faz sentido Isto faz sentido Agora estou eu preso na padeira Não consigo, mano Como é que eu tenho tempo para dar summon à Mimic, dar dodge e dar ele? Não consigo, caramba Não dá, vocês não percebem que não dá Não dá Não é impossível, com esta build é que é muito difícil Se eu tivesse uns gigantescos que se calhar dava Olha, não consigo dar dodge a esta merda E o gajo fica bugado e dá-me damage Vamos Vamos ligar aqui Boas TJ e curto bué das tuas lives Abraço Mano, é que nem atrás da parede, obrigado Tax É que nem dá para me esconder deste Zé mano É que nem dá para me esconder deste Zé mano Linda, o gajo está sempre a mudar a target Olha, agora dá-lhe dodge desde aqui Bimba, mais um rush mano Bimba, não consigo dar heal mano Não consigo dar heal Imagina, eu adorava estar sempre atrás do gajo Mas nem isso consigo fazer porque ele está-me sempre a mandar abaixo Reparem Reparem Andem lá Esperem lá Vou-vos mostrar Tipo este gajo Pronto, vamos assumir que vamos ter que fightar este gajo em melee Né? Tipo em melee stand Pronto, imaginem Não consigo dar dodge Mano, como absurdo é este? Quantos ataques aquele fez? Mano, é que não dá Ou eu ataco Ou morro O que é que há para fazer aqui? Percebem Não consigo fazer nada a este gajo A Mimic não lhe faz nada Eu não lhe faço nada Não lhe faço nada Não faço nada, bro Pau Andrei, eu já nem tenho aquelas merdas Eu perdi aquilo Espera aí Olha, está aqui um golo antes também, espera aí Eu acho que preciso de morrer Eu estou na PS5, tu deves estar no PS5, portanto não deve dar É que morre É que morre Bem, é o meu para cima dele Olha, tenho dodge agora Fantástico E este ano é que é o palho de ar dodge Não consigo, pá É muito parvo, mano É muito parvo este boss Espera, estás na PS5? Então espera lá Espera lá Como é que eu faço isso? É selvin? Ok, está Ok, está Ok André TGV Rijo Aí está ele André Eu só preciso que faças um trabalho Eu só tenho uma hipótese, mano Eu só preciso que faças um trabalho, André Que é tanques este merdas Enquanto eu... Não, não joguei nem quero Muito sinceramente Tá bem, então vá, dá-lhe dano Eu só preciso que lhe deas dano Enquanto eu lhe mando com a meta azul de frente Enquanto tiveres Quando tiveres meu amigo Eu acho que nem vou fazer o Terra Mágica Que eu acho que isso Rebenta-me todo É couve, eu não preciso de grande coisa Estás? Bora Vamos embora Traverse da Mist O gajo agora vem para cima de mim Eu vou fechar Pronto André Pronto André Estás lhe batendo? Tra-lo para aqui André Tra-lo para aqui Anda para aqui com ele Anda para aqui com ele Oh Jesus Agu Certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Ok, vai ter que ser aos comments, se não não. Ok, a gente virou assim André, a gente virou assim. Ai, merda. Ok. 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 O gajo também passei a tudo já. Uh, que caraças. Mano, eu estou no chão. É que eu nem consigo fazer damage porque o gajo está sempre a mexer. Pronto. André, com esta fight percebi uma coisa. Dava para fazer. Ok. Mas eu não posso estar com este spell. Portanto, o comment não resulta para este gajo. Não está porque eu não estava a acertar os spells. Não posso usar isto. Tenho que usar das merdas, espera lá. Eu já não tenho mais daquelas merdas, mas espera lá. Deixa-me experimentar uma coisa. Vou assim até, na verdade, só para experimentar. Eu já não tenho mais daquilo, já não consigo. Não, estou com 15 blessings. Mas este gajo não precisa de mais. Oh, não, vou levar. Dereito, meu gato. Estão a níveis do boss. Tu. Eu acho que não tenho... Eu já não tenho nem nada disso. Já não tenho as flores, já não tenho nada. Para gravatar essa bocaria. Mas deixa-te estar caga nisso, não te preocupes. Este boss também tem que o fazer sozinho, senão não vai dar. Eu tinha que ir farmar disso. Pá, eu meto mais maestrais neste gajo e caguei. Vou fazer outra coisa agora. Ah, bom... Agora eu chamo ele. Pá, este... Pá, nem imaginem... Este boss tem algumas mentiras. Isso não dá. E se não dá, eu já nem tenho as cenas para dar-se a Manuel André agora. Olha, eu acho sinceramente que vou cagar para este boss. Está bom mesmo que cagar para este boss. Tipo... Eu nem o consigo pôr no sítio do cheese, que isso é muito difícil. Tipo, o gajo tem que estar de um ângulo específico. É que este boss não é o main boss. Isto era mesmo só para eu tentar chegar àquelas... Àquelas... Secado... Não sei quantas. Estes boss... Estes boss... Estes boss... Estes boss... É um absurdo... É um absurdo ao tempo. Eu ainda nem me levantei. Foda-se ele não leva dano nunca mano Pá o gajo não leva damage quando faz aquela merda Pá ele está sempre a mexer meu que boss é este que estupidez Olhem este Nada funciona neste gajo bro Tipo nenhum spell que eu tenha Só se for o menino de stone pebble eu não estou a ver que Outro spell é que funciona neste gajo É que é mesmo estupido Não a outra cena não está a nivel de medic Está a bué fraca É que isto é mesmo estupido bro Tipo o gajo não há nenhum spell que resulte com este gajo Ele desvia-se a tudo A cena do meteorito Olha esta merda resulta relando a twin moons Oh caralho É lá vou experimentar outras merdas tem minha praga Tinha que ser a black night ticha Ou seja lá A Mimic está a... A Mimic nem a 10 está mas mesmo a Mimic acho que não vai fazer diferença nenhuma se estiver mais alta tipo porque o gajo não está a morrer Tipo ou seja A Mimic não está a morrer o problema é que eu não estou a conseguir O problema é que eu não estou a conseguir Opa o gajo também não Mano este boss está completamente absurdo Mano este boss está completamente absurdo Não vale a pena Acho que este gajo não vale a pena Este gajo é capaz de para mim ser o boss Até agora mano isto este gajo é pior que o Mesmer mano Tipo sem sombra de duvida Tipo o boss está tão fudido Nem é fudido de dificuldade Ele está todo lixado este boss Este game design neste boss está mesmo muito mal feito É o problema deste gajo Porque ele até nem é um boss tipo por aí além O gajo leva a bueda de damage tipo O kit dele não é nada de especial Os ataques dele não são nada de especiais É só a mesma cena É a cena dos ataques dele mano Que estão todos estúpidos todos bugados bro Tipo aquele ataque do gajo de shards Está todo bugado Imagina eu dou a dodos para cima dele O gajo acerta-me na mesma com uma hitbox que eu não percebo onde é que vem Eu já passei o javali o gajo que continua a mandar damage Pá mas não faz sentido bro É que dar dodos a este gajo é um milagre Tipo autentico Se der para o lado para um outro para trás Não dá difnofro não faz diferença Não faz diferença nenhuma Agora sinceramente nem sei onde é que irei buscar mais coisas Deve haver outro sítio qualquer Empá mas é um long shot mano E a Playstation tem um problema Jogar esta merda na Playstation eu já reparei É que todos os comandos que vocês dão Vêm atrasados Eu carrego no dodos e o meu personagem só faz o dodos passar tipo Um segundo É muito chato Pá em Ralph Em Ralph também é capaz de haver umas quantas mas Muitos Engenhar Selecione Ok, há aqui um pote que eu acho que não apanhei Espera lá, deixa-me ver Não, não é aqui Será que? É aqui Tom Só consigo ver o jogo através do programa de Elgato Não tenho até formas de ver o jogo Ok, não é por aqui de certeza Deve ser ali por dentro Onde é que era? O gajo entrou para aqui a Alguros Foda-se, espera lá Onde é que ele foi, mano? Este gajo não... Este gajo faz cortes mesmo absurdos O gajo que mostrou Este gajo é mesmo troll nível máximo A cena é que imaginem Eu matar aquele boss fazia muita diferença Porque o gajo tem 5k do 3x atrás dele Percebem Portanto fazia uma diferença enorme Olha, é um cruce e voltá-los Eu já tenho outro É que estes mobs agora já nem tem muitos Me dão Eu se calhar já matei aquela merda Não, este não deu nada Não Acho que é um específico Que eu não consigo perceber onde é que está Então o que é que tu usas exatamente, ó serio Se trocares o input do teu monitor para o hdmi que usas nem o hd funciona Mas isso paga Isso não sei porquê nunca resultou lá muito bem comigo Mas eu depois experimento fazer isso Não, também não era isso Não era isso, sei Eu se calhar às tantas até já o matei Agora que estou a pensar nisso Se calhar já matei o gajo Minha açúcar pode estar a ter morto o gajo Minha açúcar pode estar a ter morto o gajo É bem provável já ter morto aquele gajo Ah, afinal não tinha Minha açúcar está aqui o gajo Pronto, está feito, já a fiz Ok Pronto, esta está Deixa eu ver onde é que há mais Há uma pot-shadow Albers aqui Espera lá Isto é pela ponte O problema é que eu já não me lembro Eu já não me lembro de onde é que está a merda da ponte Já não me lembro de nada disto Que chatice Ok, isto é onde? Ok, isto é logo a inicial Se calhar é esta Se calhar é esta Ok, é Ok, é Ok, é Ok, eu já não me lembro de nada disto Está fixe meu, de ele ser tentado correr Ok, espera lá, eu acho que... Eu acho que este gajo dá tantos skips mesmo Ele vai-me matar o cavalo É aqui Já estava a mandar vir para aqui, claro que estava Ok, e agora daqui? Eu já tenho esta coisa, certo? Certo Ah ok, já tinha apanhado esta Spiral Rise Esta também já apanhei Belo Rato também já apanhei Altar Room também já apanhei Esta é a da... Esta é a da... Eu não sei como é que vou, é para... Alguém como é que se... Alguém sabe como é que se vai para Cerulean Coast Ok, Cerulean Coast Ok, a parte de baixo... É aqui... Certo... E aí... E aí... E aí... E aí... Como... Espera lá... Não... É aqui... E aí... Ainda nem cheguei a esta parte... Aqui vai-se dar uma grace que eu ainda não tenho Estas casinhas aqui... Estas casinhas aqui à frente ainda não tenho nada disto, não é? É aqui... É que era em Cerulean Coast está mais duas ou três blessings Dava-mos jeito de lá chegar Já que já cheguei ao outro lado do mapa Também deve haver agora para encontrar as cenas da Mimi e o que é que vai ser giro Abandoned Healing Village Estás cheio destes mosquitos para não variar Estás cheio nele a Nemca As vezes mais vale de bater-nos como deve ser Fogo não há aqui nada, nem um itemzinho Não cara, mas não matei Caguei para o gajo honestamente Ah, há ali um Eden Path Pois, mas isto para chegar aqui Isto, Raul é ali em cima Como é que um gajo vai parar ali? É que isto tem realmente... Estou a ver, mas como é que um gajo chega ali? Ok, de Castlefront Pronto, certo Ai é bem Ai é bem Ai é bem Que filme do caralho que isto é Espera lá O que? Espera lá Trunks, vai dar tempo mesmo Será para aqui e para baixo? Que fato É mesmo, é para aqui Aqui não há Grace Espera lá Bem Morreram aqui montes destes gajos Está a haver aqui uma guerra eterna entre estes Zés Mano Como é que não há uma única Grace para aqui? Mano Mano Que cara Que cara Que cara Que cara Que cara Para a frente é que é o caminho. É isso aí que a gente está a necessitar. Pronto, assim sim. É aquilo que eu digo, um gajo agora precisa de... Mas mesmo assim ainda não temos... Não temos, precisamos de 3. Para darem power para a 7. O comando já deve estar a ficar sem bateria, com certeza. Agora precisava de saber para que lado é que o gajo foi. É isso aí. 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 Ok, tudinho está à direita, let's fucking go, olha lá a nota que isto agora é exploração nível máximo. O que é, o mapa deste DLC está ao longo disso, tipo é difícil, um gajo dá bueda rates com este jogo, mas é muito difícil tipo um gajo não, é muito difícil um gajo não admirar, é muito difícil um gajo não admirar isto, digo já, tipo a dedicação que estes gajos fizeram nisto é um abuso, é next level mesmo. Estimulando. Cerulean Coast Esta zona do mapa está linda Cerulean Coast Sempre ali em direcção àquela cena Vamos acabar um bocadinho mais tarde hoje Vamos buscar aqui uma scabble tree Mais um bocadinho que é uma coisa que por acaso gosto de matar Deixa-me-lhe para depois Dália Gross Temos que matar aquele Ghost Flame Dragon depois Eventualmente dava jeito de matá-lo Acho que só temos duas agora A próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok Tá bem vamos ficar aqui Pronto Estamos bem então